Tá, eu vou fazer o boneco na Genome, irmão, mano. Nossa, velho, o lag... Ó, parece que tá menos lagado do que no LOL normal lá. Aí sim, mano. Já vamos de invadir aqui, ó, família. Bora. Ó, pega a boba aqui, ó. Mas não para não, né? Não, não. Não sei o que eu vou fazer, que eu sou um chaco mesmo. Ó. Ó, peguei aqui. Pegou, pegou, pegou. Flashou, tá bom. Tá bom, tá bom. Ok, Tlezinha, flashou, né? Flashou, mano. PBE é o quê, galera? PBE é um servidor de teste da Riot pra testar o campeão novo, né, mano? Então testa aqui pra ver se tem bug, alguma coisa. E nós tá aqui justamente pra jogar com esse novo campeão, ó. E vamos descobrir tudo do boneco, mano. E vou até fazer o full clear. Eu vou fazer o full clear pra ver em quanto tempo eu consigo farmar tudo, hein, mano? Quer matar ele aqui, Dezica? Descobri agora. Descobri agora. Achou, achou. Óbvio que ele tem de beijo. Tá, fizemos uma scrimmish gostosinha ali, já se fodeu, velho. Tô aqui, tô aqui. Quer dar evalda, Dezica? Eu lembro dessa Katarina aqui, viu? O Leo? É. Vamos pegar o da Ivael? É aqui é Leo mesmo? Bora, bora. Coloca o teu nome aí. Beleza, flashou. Só queria pegar a barricada, ó. Pronto. Será que o Vieno tá na intenção mesmo, velho? Vai por aí, vai por aí. A intenção é ruim. Esvazia o luar. Ai! Fudando. Tô vivo, tô vivo. É isso, é isso. Ignite, tô aqui, ó. Não mata ela, não mata ela, Spar. Vamos ver. Descobri agora se o boneco é bom. Pula aqui, pulou nela. Mano, foi bom, Dezica. Que isso? Que isso? Ai, e aí, família. Leo Florzinha cagou ali. Nóis, mano. Foi um flashzinho especial, não? Flashzinho por Prime ali, galera? O XXP que falou que ia liberar o Sub, não ia? Ai, jurei que eu ia dar um flash chicote. Ó, Renata caiu. É, galera. Esse boneco vai ser jungle também, viu? Mano, olha a chicotada em dois campos ao mesmo tempo. Que gostoso, velho. Puro e incrível que pareça, acho que não é só descer, não. Essa bomba aqui, viu, velho? Molequinho gostoso. Não sei se eu peguei essa. Vamos lá. Já nós mata esse mid aí, peraí. Será? Caralho, já tá daí, mano? Caralho, Dezica, mano. Caralho. Caralho. Colei, foda-se. Tá bom. Cala o dele. Que chicota. Ah, 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 ah. Não é nada isso. Gente, eu brincai. Caralho. 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 Ah, errei. Esse fiddle aqui vem a live, hein, mano? Cacetou nós, porra. O cara é foda. Esse fiddle é foda, hein, mano? O cara é bom, velho. Tá por aqui, ó, velho. Vamos, família. Tô chibatando o cara aqui, velho. Toma, chibata. Vou atravessar o mapa atrás do C, Catarina. O que a ult dela faz? Mano, a ult dela é a ult da Diana. A mesma ideia de puxar, né, os caras. E dar dano. Só que aí você cura. Então é uma Diana com ult da Soraka, praticamente. E vamos testar o hit da torre, ó. W. Não tomo o hit da torre. É, fiddlezão, seu bandido. Ah lá. E valeu pelos três meses de sub, meu lindo. Ah! Ah, eu vou, mano. Eu vou fazer isso de novo, velho. Crime! Ah, que bandeira. Antes o canal do esportes, esse pedaço aqui. Quem já foi constado no Twitter e por alguns devs que o W negar hit foi erro de programação e vai ser retirada antes do lançamento original? Certeza, mano? Peraí, então... Quando atualizar... É bom, né, velho? É... Mas, pô, ó... Vai ficar muito quebrado, essa porra. Eu acho que... Tem nenhum campeão no log que tira hit da torre, mano? Eu lembro que a barreira do Iaça antigamente tirava, mano. O Volibir não. Mas ele canto certo, né? O Volibir não é ult, mas... Um outro campeão, mano, que... Qual o outro que tinha, mano? O Panther tirava. Ó, deixa eu ver se tira a trap da Caitlyn. Não é um shield da Morgana também, né? Eu tô achando que é um shield da Morgana. Ó o Fidou Tana aí, família. Nossa, vai dar muito dano e cura muito esse meu... Esse meu ultimate, velho. O bagulho é simplesmente imoral, velho. Aqui, acabou. Ó, hit da torre bloqueado. Toma. Caralho, time bom aí, família. É isso. Ah, só tira a alta ataque, mano. O W dela. Ah, é isso, mano? Pô, eu achava que era skill tudo, pô. Peraí, na real... Deixa eu testar isso aqui primeiro, ó, galera. Só que eu quero muito testar isso, ó. São apenas dois itens, viu? Rouba, rouba, rouba. Ih, no dragão não cura, não. No dragão? Roubaram. Pô, aqui é sacanagem. Aqui não dá não, né, família? Ajuda aqui, família. Eu exagerei aqui, galera. Eu exagerei, eu exagerei. Ah... Eu tava nem pra chegar, Mark. Feelsbad. Isso aqui no solo, não. Solo, não. NT, família. Tentando ali. Para, 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 para tudo. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu Deus. Mano, eu tava imaginando esse campeão, galera. Buildando, tipo assim, Defendence, Hidra Titânica. Limite da razão. Mas, aparentemente, tem que ser build crítico mesmo, né, velho? Quem disse, quando o Silas morreu para o hit da torre, seu W não salvava ele? Ah, peraí! Eu... Peraí! Eu consigo dar meu W para aliado? Tá, é só estar perto. Bora testar esse aqui, velho. Então, vamos lá. Ó, apertei W. Ah, eu tenho que passar no cara? Entendi. Só preciso de três. Nossa senhora, eu fui dois tics, bom. Nossa, flash por Prime. Nossa, achei que nós ia morrer todo mundo, mas os caras não arrumam nada. Tô fraquinho. Toma, estipotada. Tá, velho. Esse boneco... Ele é bem de boa, velho. Achei de boa o boneco. Ele é gostoso. Ele vai tá roubado, obviamente. Igual a Belvede quando saiu, mas... Pra mim, o mais imoral dele é o Q dele bater em torre, mano. E critar. E ser crítico. Cada Q dele é um crítico, né? Tem que ser sedenta. Sedenta é core nela, né, mano? A sedenta vai dar o life steal e crítico, né, mano? Agora você me vê. Agora não vê mais. Ó o Vieno, o salve do Almumu. Beleza. Beleza, para não, para não, equipe, para não. Nossa, empurraram eu pra fonte. Filho da puta. Bora fazer, bora fazer o barão. Eu vou fazer aquilo aqui. Tem que ter três e tem de três pra se solar. Bom, eu confesso que eu gostei do boneco, viu, mano? O boneco é bem gostosinho. Vai, Marquinha, faz vai, Light. Bora, buscar aqui, ó. Primeiro dash. Toma. Chicota. Nossa. Ó o bônus de XP subindo. Queria testar um negócio, mano. E. R. Bate. Toma. Maceta. Ai. Dá ali, chicotada. Didi. 18 mil de dano. Dano recebido, 30 mil. Cura realizada, 13 mil e 900, mano. Quase o mesmo tanto que o Fiddle, hein, mano? Sendo que o kit do Fiddle, ele cura a todo momento, né? É, foi de boa. Mas antes do Fiddle. Tchau. 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 Tchau.